Toda mulher já não sabe no que quer, nem toda mulher é menina Encarece mundo de frente, valente ou então valentina E vai estudar, trabalhar, senhora do próprio destino Não vai esperar, vai sonhar, ser dona do seu próprio lar Toda mulher já pode ser o que é Toda mulher pode fazer o que quiser Toda mulher já pode ser o que é Toda mulher é Toda mulher tem o poder de mudar o rumo da sua própria vida Levanta a cabeça, não há quem mereça Mas que a mulher vai votar, vai transar Fazer o que te faz feliz e não vai se calar Vai gritar, ser dona do próprio nariz Toda mulher já pode ser o que é Toda mulher pode fazer o que quiser Toda mulher já pode ser o que é Toda mulher pode fazer o que quiser Toda mulher já pode ser o que é Toda mulher pode fazer o que quiser Toda mulher... Tchau, tchau.